Eu quero mostrar pra vocês aqui esse sabão aqui que eu fiz, um sabão muito bonito, ó Esse sabão aqui, eu fiz ele com arroz, gente Duas xícaras de arroz, que eu deixei de molho de um dia pro outro E bati no mix, né, ou no litificador você pode bater ele também, né Aí ficou esse sabão incrível aqui, gente Eu fiz esse sabão aqui às 8 horas da noite hoje, gente Aqui agora são 11 horas da noite, né O sabão já tá firme, ó, tá duro Um sabão ótimo, gente, lindo, ó Esse sabão aqui foi um litro de sebo e um litro e meio de óleo, gente Com dois litros e meio de gordura eu fiz esse sabão aqui Dá mais ou menos 5 quilos de sabão, gente Eu vou cortar ele aqui pra vocês verem Eu tive que cortar agora, né, que se não depois eu não consigo cortar ele, ó O tanto que ele tá duro, gente Se eu deixar pra cortar depois, ele vai ficar muito duro, vai Ó, ó a qualidade desse sabão, gente Tanto que ficou lindo esse sabão, ó Ficou maravilhoso Se eu deixar pra cortar depois, eu não consigo cortar ele, gente Tanto duro que ele vai ficar, né Eu vou cortar ele todinho aqui pra mostrar pra vocês Que sabão maravilhoso ficou esse sabão aqui, gente E gastei muito pouco pra fazer esse sabão, gente Só foi o óleo Um pouquinho de detergente, gente 100ml de detergente E umas 40g de bicarbonato eu coloquei aqui, gente E ele ficou essa cor aqui, mas ele vai ficar bem branquinho ainda, gente Quando ele ficar mais curado Ficou um sabão perfeito, gente, ó Ó que sabão maravilhoso, gente, ó A massa dele, ó, ficou fininha Ficou perfeito esse sabão, gente, ó Ficou muito bom Aí a gente vai fazer o teste da espuma dele depois, né Eu vou cortar ele aqui no meu Vou fazer uns pedaços menor um pouquinho, gente Mas ficou perfeito esse sabão, gente Ó que sabão maravilhoso Aqui, gente, esse aqui eu vou cortar esses aqui Esse aqui eu vou deixar esses pedaços maiorzinhos assim, né E guardar eles assim mesmo, ó Ó que sabão maravilhoso Aí, gente, curte esse vídeo já aí pra nos ajudar E compartilha aí nas suas redes sociais Você que está a primeira vez aí no nosso canal Se inscreve aí pra nos ajudar também Pra acompanhar os nossos vídeos, né Receber os nossos vídeos aí Quando você estiver inscrito, acionar o sininho aí Você vai estar recebendo os próximos vídeos do nosso canal, gente E acompanha o processo desse sabão aí E veja como é simples fazer esse sabão, né É um sabão mais demorado um pouquinho pra fazer o processo dele, né Mas fica um sabão maravilhoso, gente Aí vocês vão ver agora aqui o teste de espuma dele Obrigado e fica aí com o processo do sabão, gente O teste da espuma aqui desse sabão, né Vai ficar um sabão com espuma cremosa, gente Olha que maravilha Olha que espuma boa, gente A cremosidade que o arroz deu pra essa espuma desse sabão, gente Ficou uma maravilha, gente Olha que sabão maravilhoso Olha que espuma boa Ficou bem cremosa, gente É isso aí, gente Fica aí com o processo do sabão Curta nosso vídeo aí, gente Deixa seu like aí nesse vídeo Nesse sabão maravilhoso aí E aprenda a fazer ele aí, gente Segue o vídeo aí Gente, hoje vamos fazer um sabão Um sabão cremoso, né Que vai dar aquela espuma cremosa Isso aqui, ó Que tá nessa vasilha São duas xícaras dessa aqui Aquela xícara que vem da panela de arroz De arroz, né Eu deixei de molho aqui nessa água Deixei de molho por uns dois dias aqui, né Que eu ia decidir o dia que ia fazer o sabão ainda, né Aí depois eu triturei esse arroz, né Bati com o mix, né Triturei não Bati com o mix pra desmachar E fazer essa calda, né De arroz Pra fazer esse sabão nosso aqui, gente Aí você pode bater essa calda no liquidificador Ou se você tiver o mix com o mix, né Eu já bati aqui com o mix já, né Não filmei não Mas já bati aqui com o mix Já ficou aquele caldo Aquele caldo branco, né Vai dar uma cremosidade pro sabão Aquela espuma cremosa, né No sabão Aí a gente vai diluir a soda nessa água aqui, né 400 gramas de soda Nessa água aqui Vamos usar aqui hoje também São dois litros e meio de gordura Um de sebo e um litro e meio de óleo de fritura, né Pra fazer esse sabão Vamos usar aqui É... 100 ml de detergente É... Um 100 ml mais ou menos de água sanitária E 40 gramas de bicarbonato de sódio Pra fazer esse sabão Esse sabão a gente não vai usar álcool, né Aí a gente vai aqui pro processo aqui já Diluindo essa água aqui, gente No... Na soda, né A gente vai colocar aqui essa água toda aqui E já vamos colocar aqui a soda, né Aqui deu mais ou menos Uns 500... Uns 500 ml de água com o caldo aqui, né Vai dar um pouquinho mais, né Isso aí... Não precisa ser exato, né É mais ou menos um litro a 500... 600 ml de água aqui, né Aí a gente vai levar ali pra fora E vai colocar a soda Aí a gente vai colocar a soda nessa água do arroz, né Pra diluir a soda E quando estiver pronta aqui, gente A gente volta com vocês aí Aqui, gente Tá pronta aqui Virou uma papa, né Uma pasta, né A gente nunca tinha feito assim Mas a gente vai usar assim mesmo, né Vamos colocar essa mistura aqui, né Com cuidado Vamos pôr essa mistura E vamos mexer, né Gente Aí, gente Acabamos de colocar aqui a soda Aí a gente vai mexendo aqui Pra misturar, né Pra dissolver aqueles... Aquela pasta que virou a soda com arroz, né Aí a gente vai dissolvendo aqui mais Vamos bater aqui até ele dissolver Aí depois a gente vai usar o mix, né Quando ele saponizar aqui A gente vai colocar os outros ingredientes, né Aí vamos mexendo aqui Vai ficar um sabão ótimo, né Um sabão branco Bem branquinho Eu acredito que agora eu vou conseguir fazer um sabão branquinho Já tá misturando, né A gente já tá dissolvendo toda aquela soda com arroz Que a gente colocou aqui dentro, né Vai ficar uma mistura mais homogênea, né Aí a gente fica algum gruminho aqui E depois ele desfaz com o mix ali, né Esse primeiro processo aqui eu vou Vou fazer ele com Com essa Com essa colher de pau aqui, né Eu vou batendo aqui até misturar mais devagar Aí daqui a pouco eu volto com vocês, gente A hora que ele dá uma Que ele ficar melhor Aqui E vamos colocar água sanitária já aqui, gente Também Não sei, é melhor de água sanitária Vou dar uma clareada, né Só tanto que já deu uma clareada no sabão A gente vai mexendo mais aqui A gente vai deixar por último Só o detergente, né O detergente é bom colocar depois que ele saponiza Aí a gente vai colocar o bicarbonato aqui Eu também já O bicarbonato eu não pus água Eu vou colocar ele assim mesmo, né Que não tem necessidade muito de colocar água O bicarbonato também Um pouquinho, só umas 40 gramas de bicarbonato, né Já mudou totalmente a cor do sabão, né Gente, ó Isso aqui é uma experiência, né Gente, eu nunca fiz esse sabão com esses ingredientes Assim, desse jeito Sem álcool Sem Somente assim Com arroz, né Nunca fiz É a primeira receita minha de arroz Assim, pra fazer um sabão mais cremoso Eu não quis usar leite, né Gente, eu vou usar o arroz Porque eu já vi alguns sabões com arroz, né Aí eu queria fazer um também do meu jeito Aí a gente vai mexendo aqui Até ele dar uma saponizada Aí a gente coloca o detergente Eu quero mexer um pouquinho mais com a pá, né Pra gente usar o mix Aqueles gruminhos que fez com a soda Já dissolveu quase tudo, né A soda com arroz, né Aí vamos mexendo aqui, gente Logo ele já vai tá no ponto da gente colocar aqui, né Esse sabão aqui já é mais demorado pra gente fazer, né Não é um sabão rápido assim Igual a gente faz aquilo com álcool, né Esse aqui já é mais demorado Pra bater na mão assim, gente Vai mais de 40 minutos sem usar mix, né Pra chegar no ponto que a gente colocar ele na forma Pra o sabão dar certo, né Endurecer Aí a gente vai batendo agora E a gente volta aí, gente, com vocês Aí, gente, aqui a gente vai usar o mix agora, né A gente já bateu bastante aqui E agora a gente vai usar o mix aqui Pra dar acelerado aqui no processo A gente vai procurar rodar ele só pra um lado, né Dizem que é melhor a gente sempre rodar ele sempre pra um lado só Não voltar aqui, né Aí a gente vai batendo aqui, gente Agora a gente volta com vocês aqui E pra mostrar a evolução do mix aqui, né Olha aí, gente Como que ele já tá bem mais cremoso, ó Tá ficando muito bom Mas ainda o ponto dele tem que ser bem mais firme que esse aqui, né, gente Tá bem mais grosso Uma pasta bem mais lisinha Aí a gente vai batendo aqui com o mix Só tem uns 4 minutinhos que eu tô batendo aqui com o mix, né Mas ele já tá chegando no ponto, ó Vai ficar um sabão ótimo, gente Um sabão que ficou muito barato, né, gente Esse aqui não gastou quase nada Só foi 100ml de detergente 40 gramas aqui de bicarbonato, né, gente Isso aí é miel de água sanitária Aqui, gente, ó Como que já tá bonito o sabão, ó Já tá num ponto bem bonito Já tá saponizando ele já, né, gente Logo a gente já vai colocar aqui o detergente Detergente não É, o detergente mesmo O detergente neutro, né Pode ser qualquer detergente, gente Qualquer detergente neutro Eu ia colocar de coco, mas acabou aqui, né Eu não quis ir comprar, mas A gente vai colocar um detergente Qualquer um mesmo A gente vai bater mais um pouquinho aqui Aí eu deixei o mix ali Dar uma descansadinha, né, gente Esse sabão aqui é demorado, gente Mesmo pro mix é cansativo, né Às vezes a gente não quer estragar Deixa A gente vai bater um pouquinho na mão aqui, né Até chegar o ponto que eu quero Pro detergente aqui E a gente vai batendo aqui, gente Agora a gente volta aí de novo Gente, ó Nosso sabão já deu uma engrossada boa, ó Já saponizou, né Nesse ponto aqui a gente já coloca O detergente, né E vamos colocar o detergente aqui A gente vai mexer bastante de novo Depois que for o detergente Vou mexer aqui, acho que mais uns 20 minutos Já tem 30 minutos que a gente tá batendo ele, né Esse sabão aqui é mais demorado mesmo, né Gente Não pode colocar ele na bandeja fora do ponto Senão não vai endurecer E ele vai Depois que colocar na bandeja Ele vai subir água, né Vai subir aquela água E vai ter separação, né Porque a gente colocou o arroz, né O caldo de arroz, né Aí vai separar o amido pro outro lado E o sabão pro outro, né Então a gente tem que bater até Ele ficar bem unido mesmo, né Todos os ingredientes Mas já tá perto já da gente Parar de bater Ó, que ele já tá bem grosso já, né Aí eu vou bater mais um pouquinho aqui Com o mix, né Gente Vou dar uma adiantada nele Que ele vai chegar no ponto agora Com o mix Agora vai fazer um barulhinho, né Acabar de chegar no ponto aqui Com o mix Daqui a pouco ele já tá no ponto Já tá no coro na forma já A gente vai batendo aqui Agora que eu tiver no ponto A gente volta com vocês Ok, gente Depois que a gente colocou o detergente, né Ele deu essa talhadinha aqui Mas aqui a gente não pode se enganar com isso aqui A gente tem que bater mais, né Até ele desfazer isso aqui A gente bate aqui Ele vai ficar mais liso, né Aí se a gente colocar na forma aqui Ele sobe o óleo Sobe um monte de coisa aqui, né Aí ele fica bom Então a gente tem que bater Até ele desfazer isso aqui, ó A gente vai bater E aí vocês vão ver que ele vai ficar mais fina Do que esse aqui um pouco Então a gente vai batendo aqui, gente Daqui a pouco a gente volta A entender se tiver melhor Gente, tanto que já engrossou, gente Eu bati aqui Acho que tudo, tudo, tudo Ficou mais ou menos uma hora Batendo esse sabão, gente Eu bati com a colher, né De pau E bati com o mix um pouco também, né Porque o mix não aguenta Bater todo o sabão, né Mas já foi quase uma hora batendo Ele deu aquela talhadinha, né, gente Aí eu continuei batendo Ele afinou aqui, ó Já tá no ponto Já da gente colocar na bandeja Eu vou mexer só mais um pouquinho aqui E já vou colocar ele na bandeja Pra endurecer já, gente Tanto que ele ficou fino Bem clarinho, ó Ficou um sabão Vai ficar um sabão muito bonito, gente Daqui a pouco eu volto aqui com vocês Gente, como que já ficou bonito o sabão, né Já tá pronto Agora que é só a gente colocar na forma, né Ficou maravilhoso esse sabão Era a cor desse sabão, gente, ó Ficou um sabão maravilhoso, gente, ó Agora a gente vai colocar na forma lá E esperar endurecer agora, gente O ponto dele é esse ponto aqui, ó Ficou lisinho, né A massa dele, ó Ficou maravilhoso Vamos ver isso aí, gente Puxei já o nosso vídeo E aí, gente Vamos colocar ele aqui na forma, né Esse aqui vai ficar um sabão branquinho, gente, ó Sabão bonito, né Aí, gente Já acabamos de colocar aqui na forma Ficou maravilhoso Olha que sabão bonito, gente Ó, branquinho É o sabão com arroz, né, gente Ficou perfeito esse sabão Vai dar um sabão muito bonito, gente Obrigado, gente Vocês que acompanharam a nossa receita aí Curte nosso vídeo aí Compartilha E se inscreva aí no nosso canal Se você gostou desse sabão, gente Muito obrigado a vocês, gente Que assistiram Fica com Deus Deus abençoe cada um